A presidência solicita que as deputadas façam seu registro biométrico no terminal, para tanto aperte o comando registrar a presença, posicione a digital no leitor e observa se a presença foi computada. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento de seguintes correspondências. Oficio do senhor Nelson Messias de Moraes, presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, prestando informações relativas ao requerimento de número 3.266 e 3.286 de 2019, publicado no Diário Oficial do Legislativo, dia 20 de fevereiro de 2020. Passa-se a terceira fase da hora do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposições dessa comissão. Sobre a mesa, requerimentos da deputada. Passa a presidência para a deputada Leninha, para a leitura e aprovação de requerimentos de minha autoria. Obrigada, presidente. Aqui na mesa, o requerimento da deputada Andréa de Jesus, que requer que seja realizada a visita ao Centro Risoleta Neves de Atendimento às Mulheres Vítimas de Violência Doméstica no município de Belo Horizonte para monitorar e acompanhar os atendimentos especializados. Em votação, requerimento, as deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Devolvo à presidência, deputada Andréa de Jesus. Indagos, deputadas presentes. Se há alguma matéria a ser apresentada nessa fase... Eu quero aproveitar o momento. Na última reunião ordinária dessa comissão, a gente se propôs a fazer uma homenagem, uma congratulações à deputada Beatriz Serqueira, e queremos, nesse momento, aproveitar a presença das deputadas presentes para fazer essa entrega dessas congratulações, reconhecendo não só o trabalho da deputada com excelência nessa casa, mas toda a sua construção histórica nos movimentos de trabalho, sindical e nas lutas pela educação, e também deixar registrado nessa casa, nessa comissão, que o papel das mulheres nessa casa precisa ser colocado, é respeitado, e o que a gente observa nos últimos meses é que os debates, quando estão relacionados à defesa de direitos, à falta de argumento dos homens, muitos deles atacam as mulheres por falta de argumento. Então, aqui, reconhecer seu trabalho e dizer também que, essa semana, a deputada fez aniversário, então, ela também está nesse momento de colher mais frutos. Então, parabéns, deputada, e quero, pessoalmente, entregá-la com a palavra, deputada Leninha. Obrigada, presidente. Eu queria também, mais uma vez, reforçar. Não nos calarão, não nos pressionarão e não nos deixarão frágeis. Nós somos fortes. E essa comissão representada por essas mulheres aqui e a bancada nossa também de mulheres, estamos aqui para dizer à sociedade que nós, em luta, vamos mudar a sociedade, vamos mudar as relações de poder, vamos mudar as relações de gênero e vamos mudar a correlação de forças nessa casa. Não vamos permitir nenhum tipo de ataque pessoal. Nós vamos estar atentos a qualquer movimento daqueles que se acham no direito de nos agredir, ou verbalmente, de nos agredir fisicamente, psicologicamente. Nós somos mais do que eles imaginam. Então, a deputada Beatriz Serqueira, para nós, nos últimos tempos aqui desta casa, mas, como sempre, uma guerreira, como a gente diz, tem um legado histórico que ninguém pode negar esse legado dela, de compromisso com a luta dos trabalhadores e trabalhadoras de todas as categorias, como o presidente da CUT, como o presidente do CINDIUT. Nós estamos falando de uma defensora da educação, mas, acima de tudo, dos trabalhadores e trabalhadoras. Então, a deputada Beatriz Serqueira, o nosso apreço, a nossa solidariedade, e ela sabe que pode contar conosco firmes na luta contra todo tipo de preconceito, discriminação e perseguição inclusive nas redes sociais, com muito fake news, com muitas palavras que destroem as pessoas. Nós, mulheres, sabemos lidar com as diferenças, nós, mulheres, sabemos respeitar as diferenças, não precisamos usar a palavra de baixo calão, fake news, para destruir ninguém. Então, a deputada está aqui com a gente e sempre esteve na nossa luta também. Então, essa comissão, de fato, deputada Andréa Jesus, parabenizar por essa iniciativa, porque a gente fez isso na semana passada e a gente não vai, de fato, desistir, de ficar repetindo, repetindo, como diz a comunicação, que nós estamos na luta para mudar o mundo, para mudar a sociedade e para mudar essa Assembleia Legislativa, que ainda mantém na sua estrutura muitas práticas e atitudes de preconceito contra nós, mulheres. Então, um grande abraço, a gente segue junto e força na luta, que nós vamos vencer. Aqui está o voto e congratulações. Nós vamos entregar para a deputada Beatriz Serqueira. Quero saudar os alunos do SESI, de Santa Luzia, aqui presente. É extremamente importante a presença dos jovens, principalmente das jovens que estão aí acompanhar essa comissão. Essa comissão é de defesa do direito das mulheres. Temos três mulheres aqui, três mulheres que, pela primeira vez, têm uma cadeira aqui nessa casa. Em 300 anos, é a primeira vez, nesse Estado, que duas mulheres negras ocupam essa casa. Isso também é um dado histórico que é importante, que, às vezes, no livro de história não vão aparecer, mas levem registrado. Em 300 anos, o Estado de Minas Gerais é a primeira vez que mulheres negras ocupam essa casa. E vamos... O voto e congratulações. Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais atendendo o requerimento dessa comissão, a pedido da deputada Andréia, da deputada Ana Paula, da deputada Leninha. Congratulo a deputada Beatriz Serqueira pela sua atuação em defesa das carreiras da educação e também pela defesa desse Estado de uma educação pública e de qualidade. Meus abraços, minha congratulação, meu respeito, porque eu também venho da educação e sei o quanto representou a sua luta nesses últimos anos. Obrigada. Obrigada. Bem, bom dia. Bom dia à nossa presidenta da Comissão de Mulheres, deputada Andréa de Jesus. Bom dia à nossa presidenta da Comissão de Direitos Humanos, da Assembleia Legislativa, deputada Leninha. Bom dia às estudantes e aos estudantes professoras também que estão aqui conosco. Todos que nos acompanham, parte da equipe que trabalha comigo está toda aqui. E, através da companheira Neila Batista, eu cumprimento toda a equipe que está aqui. O ano passado, quando nós éramos entrevistadas para o 8 de março, eu dizia que uma das nossas tarefas é que o nosso trabalho tinha que resultar para que a próxima legislatura, o parlamento fosse um lugar melhor para as mulheres. E que mais mulheres estivessem aqui. Hoje, nós somos 10 mulheres. Na legislatura passada, eram 6 mulheres. Como é possível sermos 10 em 77, numa sociedade cuja maioria é constituída por mulheres? Nós somos a maioria do eleitorado. Nós estamos conversando sobre a ausência de representatividade. Porque a representatividade diz exatamente isso. Aquelas pessoas que vêm com seus corpos, com a sua trajetória, com as suas cicatrizes, e que trazem, com tudo isso, essa força de fazer da política um lugar melhor. Eu sei que eu quero aproveitar os estudantes que estão aqui para dialogar algo que é muito comum. Nós escutamos muito falar mal da política. A política é o lugar ruim, é o lugar da corrupção, é o lugar de que nada é feito. Mas é a política que transforma a nossa vida, ou que piora a nossa vida. Essa é a disputa que nós temos que fazer. Uma política que melhore a nossa vida e não uma política que piore a nossa vida. Eu sou testemunha de que, nesse primeiro ano da legislatura, eu, deputada Andréia, deputada Leninha, outras deputadas, nós não temos feito um processo de disputa entre nós, que é tão comum na política. Mas a gente tem se dado as mãos, se solidarizado e feito processos coletivos na política. Então, gostaria muito de agradecer à Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, à nossa presidenta anterior da comissão, deputada Marília Campos, que presidiu os trabalhos no ano passado. Porque esse gesto tem uma magnitude, posso dizer que quase infinita. Porque é uma ação que reage de forma propositiva a um processo de agressão às mulheres no espaço de poder. Eu sempre faço aquele exercício, se no lugar de uma mulher fosse o homem, se as palavras seriam as mesmas, se a reação seria a mesma, se o comportamento seria o mesmo. Não seria. Conosco, o comportamento é agressivo, desrespeitoso, ofensivo, de modo que, se fossem homens, não seria o mesmo comportamento. Então, eu quero agradecer, externar a minha gratidão profunda por esse gesto. De fato, o mês de fevereiro sintetizou, parece que um ano de tantas lutas, fizemos uma luta justa. Nós lutamos por quem o governo excluiu. O governo excluiu professoras, excluiu enfermeiras, excluiu trabalhadores do Ipseng, excluiu trabalhadores de várias áreas da sua política remuneratória. Nós fizemos algo muito simples, que foi um processo para inclusão. E esta inclusão é que gerou ódio, porque eles sempre acham que, no final, nós não somos capazes de chegar até o final com uma proposta, de chegar até o final sem cair nas provocações, de chegar até o final fazendo a política para o bem comum. E nós temos demonstrado que nós sabemos fazer a política para o bem comum e sabemos resistir a esses processos agressivos, machistas, misóginos, que nós enfrentamos também nos espaços de poder. Então, a minha gratidão às deputadas por esse gesto político e afetivo de uma grandiosidade que eu não tenho palavras que consigam traduzir a sua importância e a minha emoção ao receber esse voto de congratulações. E, na ausência de palavras, é um muito obrigada. Muito obrigada às companheiras por esse processo tão importante e obrigada por esse processo estar sendo feito com a participação de estudantes. Eu, que sou professora, fui agraciada com a presença de vocês que visitam a Assembleia, nesse momento tão relevante, tão significativo. Muito obrigada pela presença de vocês também. Obrigada, presidenta. Gente, cheio de emoções. Essa é a diferença das mulheres na política. Mas eu queria aproveitar o momento também, a gente já vai finalizar, mas deixar um convite, porque essa casa, nos últimos anos, tem construído, no 8 de março, mas durante o mês de março, uma série de ações e de mobilização, construindo com a sociedade civil, e nós, da comissão de mulheres aqui, mas também as mulheres que estão em outras comissões, estamos construindo junto, é o Sempre Viva, que vai ser uma série de ações que começa a partir do dia 6 de março. Nós vamos ocupar a Praça 7 com uma audiência na Praça 7, mas a Praça 7 também terá outras atividades cocomitantes, que, inclusive, o convite se estende para jovens que estão aqui, mas todos aqueles que estão nos assistindo, que, no dia 6, as atividades em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, mas também o espaço de denúncia, de acolhimento, de informação, a gente começa aqui na Assembleia, às 9 da manhã, de 9 às 11, teremos uma solenidade aqui no auditório do José de Alencar. Essa solenidade de abertura, as parlamentares estarão presentes, mas também uma série de autoridades, mulheres, que estão hoje à frente do judiciário, estão à frente de outros órgãos que são apoiadores das políticas voltadas para as mulheres. Então, esse vai ser um dia que começa já a partir das 9 da manhã com uma série de debates. A partir das 13 horas é que estaremos na Praça 7, tem uma tenda lá do CERNA que vai atender as mulheres, vai dizer um pouco do que é esse serviço de acolhimento, atendimento psicológico. As três. Aí tem a audiência com as mulheres, Mulheres, História e Resistência. A audiência será presidida por essa comissão, com a presença de outros parlamentares. Mulheres que estarão falando um pouco da luta, então, mulheres indígenas, quilombolas, a presença dessa diversidade das mulheres desse Estado estarão nessa audiência. Às 14h30, apresentação cultural, poesia, dança. Às 15h, saudação dos movimentos sociais, a presença lá dos conselhos. Aqueles que ainda não conhecem os conselhos, que acompanham as políticas para as mulheres, estarão lá falando um pouco dos desafios diante dessa conjuntura, do que é manter as políticas para as mulheres. Às 15h30, teremos um debate sobre feminicídio, violência contra a mulher, com algumas convidadas. E o debate é extremamente importante, a participação da sociedade civil, trazendo as perguntas. O contraditório. Às 17h, mais apresentações culturais, aí tem hip-hop, teatro, batucada. Então, essa política construída pelas mulheres. Nós falamos, denunciamos, discutimos, mas também tudo isso regado com festa, com alegria. E esse vai ser o dia 6 de março. No dia 10, entre os dias 10 e dia 11, nós teremos uma feira. Essa feira vai acontecer aqui na Assembleia, o que nós estamos chamando de Feira da Rainha Tereza de Benguela, conhecer a história dessa mulher, dessa guerreira. E também, durante a feira, teremos várias rodas de conversa, onde essas mulheres que estão lutando por garantia de renda, para a sustentação de suas famílias, vão dizer quais os desafios e as violências que elas sofrem, nesse contexto também de crise econômica, como estão vivendo as mulheres desse Estado, mas também é o momento daqueles que quiserem fazer aquisição de produtos artesanais, de autocuidado. Elas estarão aqui, nessa feira, ofertando esses produtos e essa conversa. No dia 10 de março, às 15 horas, teremos uma roda de conversa, mulheres, democracia e resistência, dizendo de tudo isso que a deputada Beatriz Serqueira trouxe, da importância das mulheres ocuparem a política, de saberem qual é a proposta das mulheres para, de fato, uma democracia radicalmente feminista. Porque nós vemos muito que a democracia está sendo corruída, mas a democracia ainda é muito representada pelos homens, e precisamos trazer uma outra perspectiva a partir do olhar das mulheres, que faça política no cotidiano, e não só nos espaços institucionais. No dia 11, às 15 horas também, durante todos esses dias, a feira, a roda de conversa sobre os direitos sexuais, reprodutivos e a violência obstétrica. É um tema muito espinhoso e que atravessou muitas de nós, porque a violência obstétrica é das mães que passam pelo sistema de saúde e são, muitas vezes, mutiladas durante o parto. Saber que as meninas, às vezes, passaram por partos extremamente traumatizantes, que deixam trauma na vida delas, e a juventude, as jovens, têm passado cada vez mais cedo por essa violência dentro do sistema de saúde pública. E é importante saber o que é violência obstétrica, como ela nos alcança, e isso perpassa toda a nossa vida, porque as nossas jovens também têm direito a um atendimento humanizado dentro do sistema de saúde, reconhecendo que somos diferentes, e as mulheres trans também precisam ter um protocolo de atendimento dentro do sistema de saúde que reconheça essas mulheres como mulheres que precisam de atendimento de saúde, como as demais mulheres. E nós, mulheres negras, historicamente, fomos tratadas dentro do sistema de saúde como aquelas que não precisam de anestesia. Então, os partos ainda são mais traumáticos, e o atendimento, saber do que é direito, do que podemos exigir, é fundamental para nós revertermos essa violência. Então, vamos fechar. Então, antes de a gente finalizar, temos uma aluna... Laura Menezes, ela tem o microfone aberto para fazer as suas colocações. Gostaria de combinar cinco minutos, que é a fase do pinga-fogo da comissão. Todas as comissões têm direito às comissões temáticas de fazer intervenções. Então, cinco minutos. Pode ficar à vontade. Bom dia. Meu nome é Laura. Eu queria dizer que estou muito feliz de estar aqui hoje, porque é muito bom saber que tem uma comissão específica só para falar sobre a mulher, porque a gente precisa falar sobre isso. É uma coisa que está no nosso dia a dia. Tem que ter uma representatividade. Eu fico muito feliz que tenha três mulheres aqui e duas negras ainda. Porque... Oi? Porque isso é um ato muito grande. O primeiro movimento feminista foi para conseguir direito ao voto, só para votar, para escolher um presidente para o país. Isso é meio que mínimo, porque mulheres são pessoas, são cidadãs, como qualquer outra pessoa. E saber que hoje a gente tem vários direitos e consegue várias coisas é muito bom. Então, eu queria dar parabéns para as três e para todas as mulheres, na verdade, porque é uma luta diária de todo mundo. E dizer que a gente está muito feliz de estar aqui hoje. Estou falando em nome das meninas da sala. e não só delas, todas as mulheres, porque é muito bom saber que isso acontece. Parabéns, Laura, pela iniciativa de vir falar. Por muito tempo, as mulheres foram silenciadas. O microfone ainda é algo que a gente precisa de ensaiar, de se preparar, porque esse silenciamento deixou a gente muito tempo nesse espaço privado, que não deixa de ser um espaço político, mas nós temos direito de falar. Então, o microfone está sempre aberto para aquelas que quiserem vir e dizer e se colocar da forma como é natural das mulheres. Falar do seu lugar de fala, falar naturalmente. E você está de parabéns pela iniciativa. Gente, entre a solenidade do dia 6, eu queria destacar, que não estava aqui na minha colinha, mas é que a gente vai homenagear outras mulheres. e isso foi muito, eu fico muito feliz que, durante a comissão, durante mais de seis reuniões, a gente conseguiu definir entre os movimentos sociais, assessoria das deputadas aqui da casa, indicar mulheres que a gente reconhece que fizeram história desses 300 anos desse Estado. Então, no dia 6, venham participar, acompanhem de perto essas mulheres sendo reconhecidas pela Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais como propulsoras da história desse Estado. Esse Estado, nesses 300 anos, foi construído majoritariamente por mulheres e essa história ficará registrada nessa casa durante o mês de março com essa solenidade que não é um reconhecimento só dessa comissão, mas de todas as mulheres do Estado que participaram durante esses meses dessa construção, dessa solenidade no mês de março, no mês internacional, em que as mulheres grevistas foram queimadas, isso é importante, são mulheres trabalhadoras em situação de greve, foram queimadas dentro de uma fábrica e, a partir daí, esse dia ficou dedicado às mulheres que estão sempre em luta, sempre manifestando e protegendo as famílias, que o nosso presidente, faz tanta questão de dizer, nós fazemos na prática, não no discurso, mas na prática. Quero agradecer as deputadas que estiveram aqui presentes, agradecer os alunos, as professoras do SESI, os professores, toda a equipe aqui presente e dizer que... Cumprida a nossa finalidade aqui da nossa reunião, a presidência agradece as parlamentares e convoca os membros para a próxima reunião ordinária e determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Obrigada, gente. Pessoal, queria convidar isso, pessoal, para subir, para a gente tirar uma foto. Vem para cá, vocês também. Os que quiserem, claro, para tirar uma foto coletiva. Obrigada, gente.